finalmente o pc de 800 reais ficou pronto e no vídeo passado dessa série do pc de 800 reais eu estava mostrando pra vocês como montar o pc né que ele foi montado dentro de uma dentro de uma caixa de sapato e eu não falei naquele vídeo mas obviamente você precisa instalar windows não tem segredo se você não sabe instalar windows tem vários tutoriais aí no youtube só pesquisar que você acha e além do windows é importante eu citar aqui que você também precisa baixar o driver de vídeo o driver da placa de vídeo integrada intel hd graphics 4000 isso não tem segredo vou estar deixando o tutorial aí na tela de como você vai baixar esse driver depois que você já montou o pc e já colocou o windows basicamente é só você pesquisar driver para intel hd graphics 4000 você vai entrar no site da intel vai clicar e clicar lá pra fazer o download aí depois você executa o arquivo né mas enfim chega de enrolação e deixa eu ligar o pc mostrei um pouco aqui pra vocês e mais pra frente no vídeo eu faço benchmark na verdade eu nem fiz benchmark eu mostro o resultado dele nos jogos porque eu testei em vários jogos então tá aqui tá o pc tá uma bagunceira aqui cheio de carro é porque meu pc principal fica aqui do lado e enfim não tá coisa mais bonita mas já tá todos os cabos conectados aí nele a luz em a laranja aqui eu ele tá desligado vamos ligar pra quem não sabe como liga eu mostrei no episódio passado olá já tá ligando inclusive vamos ver quanto tempo ele demora pra ligar certo eu vou esperar aqui ó apareceu o o escrito positivo aí né depois disso eu vou botar um cronômetro na tela aí começou ó eu vou acelerar o vídeo agora mas vamos ver quanto tempo ele demora pra inicializar lembrando que nem vou precisar acelerar o vídeo tá lembra já ligou foi bem rapidinho então ele tá com um hd aqui hd de 2009 eu peguei de um notebook antigo tá o hd não tá muito rápido não mas mesmo assim ele inicializou bem rápido ele tá tão frio agora que nem tá precisando rodar o cooler aqui do processador mas só pra mostrar pra vocês deixa eu ligar esses outros dois coolers aqui que eu coloquei lembrando que não é obrigatório eu vou conectar eles aqui no usb do computador mesmo certo e é isso daí eles já tão girando aqui agora eu vou fechar o pc ele até que bem compacto e tá aí ele ele tá ligado se vocês repararem a tela dele tá quadrada a tela dele tá quadrada porque aconteceu um negócio bem estranho agora eu tô usando a saída hdmi dele bem aqui e essa saída hdmi eu não sei porquê mas se a gente vem aqui em configurações de exibição é não tem a opção de você colocar em full hd só tem essas duas opções de resolução de tela porém se você conectar na saída vga que ele tem bem aqui o pc aparece a opção de você usar a resolução full hd como eu mostrei na na no hdmi só tem essas duas opções de resolução no vga ele tem tipo umas 15 opções de resolução certo é isso é uma coisa muito estranha eu não sei explicar o porquê que acontece isso mas ele aguenta resolução full hd mas você tem que usar o cabo vga não entendi o porquê mas você precisa fazer isso para conseguir usar ele em full hd mas enfim já mostrei o pc ligado aqui deixa eu mostrar os jogos que eu testei aqui eu testei among us testei free fire no emulador de android testei gta 5 rocket league e fortnite ao longo do vídeo eu vou estar mostrando o desempenho de cada um desses jogos aí pra vocês tá lembrando que todos os jogos são originais não tem nenhum jogo pirateado aqui e eu usei eles e eu monitorei eles usando o msi afterburner tá deixa eu desligar o pc aqui e vamos iniciar o vídeo agora sim voltei aqui para o meu cenário normal dos vídeos né acabei de ligar o pc aí né e nem falei das especificações dele eu sei que eu já falei isso nos outros vídeos né mas é importante eu relembra dar uma relembrada aqui nesse vídeo esse pc ele tem 8gb de memória ram ddr3 a 1600 megahertz ele tem uma placa mãe de um positivo ultra s4000 eu falei mais sobre essa placa mãe na parte 1 no primeiro vídeo sobre essa série tá além disso eu tenho hd de 2009 de 240 gigas a fonte que eu tô usando é uma fonte eu não comprei a fonte é do notebook eu tinha uma fonte aqui em casa que acabou dando certo pra ele eu liguei ele e basicamente essa é a configuração do pc a placa de vídeo e a placa de vídeo integrada do processador core 3 3110 m que é uma intel hd graphics 4000 já é uma placa de vídeo bem antiguinha mas enfim com 800 reais não dá pra esperar muita coisa além disso o processador ele tem dois núcleos e quatro threads o clock dele é um clock fixo de 2.4 gigahertz antes de eu começar a falar dos benchmarks aqui nos jogos é importante ressaltar que o computador barra notebook porque eles usam uma placa mãe de notebook ele só possui duas entradas usb e você pode estar resolvendo isso ou comprando as outras entradas usb que cabe na placa mãe ou você pode resolver isso comprando um hub usb que inclusive eu queria até agradecer que ao gustavo dos santos que deu essa idéia de usar o hub usb eu não tinha lembrado mas compensa muito se você usar um hub usb está custando aí na faixa dos 20 reais você compra um hub usb e você fica com muito mais usb disponíveis né dependendo do hub que você comprar ele já vem até com entrada p2 já que esse pc não possui entrada p2 para fone de ouvido se você quiser saber mais sobre a refrigeração dele a construção e saber mais alguns detalhes sobre as especificações as assiste os outros episódios sobre esse pc de 800 reais eu estou deixando a playlist dos vídeos bem aqui eu fiz o teste em cinco jogos e além de eu fazer o teste nos cinco jogos eu fiz o teste usando o ms afterburner então na verdade o fps ele vai estar tipo um ou dois fps acima do que eu estou mostrando porque o pc ele não é dos mais potentes então acaba que ele perde uma pequena performance para monitorar esses dados no ms afterburner então se por exemplo eu mostrar que um jogo às vezes está a 28 fps se não se eu não tivesse usando o ms afterburner ele possivelmente estaria 29 ou 30 fps mas eu precisei usar o ms afterburner para monitorar o jogo para mim ver o uso de cpu uso de gpu para mim saber quantos fps teve então na jogatina aí no dia a dia que você não usa ms afterburner para monitorar o fps possivelmente vai estar um pouquinho acima do que eu mostrar aqui além disso eu não gravei a tela do pc assim por um software eu gravei a tela do pc usando o celular porque dessa forma ele perde menos desempenho mas para quem quiser saber a performance dele é em live eu fiz uma live testando três jogos até porque dos cinco jogos que eu testei dois esses jogos ficaram no limite não daria para fazer live jogando esses dois jogos então nem arrisquei os jogos que eu testei em live foi o among us o free fire e o rocket league se você quiser ver essa live eu estou deixando o link dela aqui na descrição para você ver a performance de cada jogo fazendo live porque quando você faz live o fps dá uma diminuída do jogo já que você está usando o processador para fazer live é claro que isso depende da live inclusive a máxima resolução que você consegue fazer live é fazer live em 720p ou seja resolução hd eu não sei porque mas não tem a opção de você fazer live em full hd por mais que eu esteja usando pc em full hd enquanto eu fiz live a opção que eu tinha lá no obs studio era de no máximo fazer live em hd eu não sei porque que isso acontece mas eu suponho que seja por causa do driver da intel que ela limitou a essa resolução no caso 720p então já fica a dica aí para quem quiser ver a live que eu vou estar deixando aqui na descrição já é uma live que já está pronta eu só deixei ela salva no youtube ela é uma live feita em hd com bitrate de 4500 mas enfim deixa eu começar falando aqui dos jogos o primeiro jogo que eu testei foi o among us ele é um jogo bem levinho eu testei a versão dele para pc mesmo ficou praticamente o tempo todo acima de 60 fps de vez em quando ele é para 59 58 mas ele é um jogo bem de boa dá para você jogar e fazer live no among us não tem como eu mostrar a qualidade do jogo até porque não tem como você configurar isso mas ele estava em full hd o jogo a qualidade do among us é igual para todo mundo não tem como você configurar isso o próximo jogo que eu testei foi free fire eu testei ele nessa configuração aí ele ficou mais ou menos o tempo todo em cerca de 50 a 60 fps de vez em quando na tela de carregamento assim que o avião aparece ele dá umas engajadinhas e cai lá para 35 27 fps mas são umas travadinhas bem rápidas e sempre nos mesmos momentos eu suponho que isso é porque o jogo é mal otimizado assim que você está no mapa ele fica praticamente o tempo todo acima dos 50 fps ele é um jogo que o que também dá para você jogar e fazer live a só para deixar claro esse free fire eu tava jogando pelo blue stacks eu tava emulando android no windows pelo que eu sei essa única forma que tem de você jogar free fire no computador o próximo jogo que eu testei aqui foi o rocket league no rocket league eu deixei nessas configurações aí tava tudo no mínimo eu achei ele bem feio tá quando ele fica no mínimo eu achei que o gráfico piorou bastante mas ele fica jogável ele fica aí em cerca de 40 fps inclusive dá para você melhorar um pouco os gráficos assim você vai perder um pouco de fps mas vai ficar pelo menos acima dos 30 se você melhorar um pouco os gráficos do jogo porém se você quiser fazer live de rocket league dá mais ou menos certo você tem que deixar o rocket league tudo no mínimo e fazer live em hd com bitrate baixo a live não fica muito bonita e o jogo fica lá entre 27 e 30 fps não é a coisa mais bonita do mundo fazer live de rocket league com tudo no mínimo mas de uma forma não muito agradável dá para fazer live dele sim o próximo jogo que eu testei aqui foi o gta 5 esse jogo ficou no limite do limite do limite do computador inclusive com atualizações futuras do gta 5 que a rockstar já falou que vai ter atualização aí né provavelmente com atualização futura esse pc não vai conseguir rodar o gta 5 então a solução para você pegar a versão antiga seria tipo baixar o jogo por um torrent da vida coisa do tipo lembrando que não tem como jogar gta online gta roleplay é só no modo história que dá para você jogar porque no modo história ele fica no limite ele fica em 30 fps mas direto ele cai para 25 dependendo do que você está fazendo se você tiver só andando na cidade de a pé ele fica ali entre 30 e 35 fps se você tiver em um local com muito npc no jogo os fps cai para 25 por aí agora se você tiver andando de helicóptero perto da cidade se tiver andando de helicóptero baixinho os fps dele ficam horrorosos chegando a ficar eu registrei aqui um momento que ele ficou a 20 fps então você tem que tomar um certo cuidado dependendo que você for fazer no jogo ele pode dar umas travadas para quem gosta de ter fps mais altos eu não aconselho você jogar gta 5 mas para quem não liga muito para isso e quer mais se divertir no modo história o jogo fica jogável é importante você tomar um cuidado por exemplo quando você pegar um helicóptero é importante você voar um pouco mais alto porque dessa forma fica mais fácil aí para o pc ah e vale ressaltar que o gta como eu falei ficou tão no limite que ele forçou o processador ao máximo a máxima temperatura que esse processador atinge é 85 graus a partir disso ele começa a perder performance para conseguir manter a temperatura nos 85 graus e não subir acima disso no gta 5 ele atingiu 85 graus e possivelmente eu estava perdendo performance foi aí então que eu liguei as duas ventoinhas extras aqui do pc porque todos esses testes aí dos jogos que eu fiz eu não estava usando a ventoinha do pc mas nesse momento no gta 5 eu precisei ligar ela porque eu percebi que depois de uns 10 minutos jogando gta 5 as temperaturas ficam meio altas no processador então para não dar throttle no jogo ou seja daquelas pergas de quadro do nada assim é importante você ligar as ventoinhas os coolers extra né que como eu falei não é obrigatório você ter um cooler extra mas para quem quiser jogar um gta acaba sendo um item meio obrigatório as ventoinhas custa cerca de 20 reais cada uma dá para você pegar uma ventoinha velha no ferro velho uma ventoinha usada assim você vai estar economizando mas isso aí é você que decide se você pegar as ventoinhas se você decidir colocar ventoinhas no seu pc eu expliquei isso melhor no vídeo passado mas aí o pc vai subir o preço para quase que uns 900 reais porque como eu mostrei no vídeo passado ele não está custando mais 800 reais o preço dele aumentou para 850 e se você colocar as ventoinhas o preço dele vai beirar os 900 ah e vale ressaltar que no gta 5 para mim ganhar fps eu deixei o windows o próprio windows na resolução 800 por 600 e o jogo eu também deixei na resolução 800 por 600 no modo janela lembrando que o jogo está tudo no mínimo dessa forma o computador não precisou fazer upscaling na resolução e assim você ganha um pouco mais de fps mas eu precisei fazer isso só no gta porque ele realmente está ali no limite do processador o próximo jogo que eu testei aqui foi o fortnite o fortnite foi decepção total ele não rodou eu joguei fortnite com tudo no mínimo mas eu não vou nem me aprofundar aqui no fortnite ficou totalmente injogável ele ficou em média de 20 fps e tinha momentos que ele chegava a 7 fps enfim é totalmente injogável então tá meus testes nos jogos foi isso eu também testei ver um vídeo em full hd a 60 fps no google no caso no youtube né e dá para ver perfeitamente um vídeo em full hd a 60 fps se você for ver um vídeo em 4k já fica pesado para o pc mas em full hd a 60 fps para ver vídeo no youtube fica de boa ou seja isso significa que se você quiser usar um pc desse para ver aula online fazer trabalhos escolares ele vai ser um pc muito bom que não vai te dar arrependimento se você faz uso mais simples assim na escola não que eu esteja falando para você levar isso aqui para a escola até porque é meio feio né mas eu estou me referindo aqui na EAD né na aula online em casa seria uma boa opção até porque ele tem 8gb de memória RAM e por esse preço 800 reais é muito difícil você achar um pc com 8gb de memória RAM esse aqui tem uma grande vantagem que ele tem 8gb de memória RAM em dual channel dessa forma dá para você fazer até que bastante multitarefa aí no computador esses 8gb também ajudou a rodar os jogos aí se não fossem eles os jogos que eu testei aqui com a exceção do Among Us estariam todos travando ou seja esses 8gb é essencial eu também fiz o teste no Cinebench R15 e essa é a pontuação da GPU e da CPU eu não vou estar falando sobre isso esse gráfico essa imagem que eu deixei na tela mas para quem conhece mais sobre o Cinebench R15 ter uma noção da pontuação dele que não é uma pontuação muito boa na verdade foi uma pontuação bem ruim o que importa é o teste prático no teste prático aqui no teste dos jogos no teste do YouTube ele deu super bem até lembrando que ele não roda todos os jogos é um pc que se possível não compre ele esperando em jogar jogos pesados compre ele esperando caso você queira comprar né compre ele esperando é usar o o google chrome sem travar usar o powerpoint sem ter travamentos e jogar algum jogo ou outro mais antigo sem ter travamentos para isso ele é um ótimo notebook lembrando que não que eu queira desestimular você a comprar esse notebook mas se você der uma bela pesquisada no mercado de usados possivelmente você vai achar custo-benefício melhor que isso daqui mas para você dar essa pesquisada no mercado livre na OLX, no hardware usado é importante que você tenha um conhecimento a mais sobre hardware para você saber a performance né e nem todo mundo tem esse conhecimento sobre hardware então com esse pc aqui principalmente para quem não conhece muito sobre computador você já se você for comprar ele você já vai comprar ele sabendo a performance dele diferentemente de de as vezes uma coisa usada no OLX no mercado livre que para quem não conhece acaba se complicando mas para você que conhece sobre hardware vai fundo dá uma pesquisada no OLX no mercado livre nesses sites assim que possivelmente você vai achar um custo-benefício melhor que isso daqui que eu mostrei nesse vídeo todos os jogos que eu falei aqui nesse vídeo eu mostrei só um trechinho de eu jogando eles se você quiser ver um trecho maior de eu jogando cada um desses jogos eu vou estar deixando o link do compilado de todos esses jogos aqui na descrição tá e é isso daí espero que você tenha gostado do vídeo se gostou não esquece de deixar aquele like inscreva-se no canal se quiser apoiar o canal mais ainda considera se tornar um membro e eu vou indo nessa até a próxima tchau